Olá minha gente, sejam bem-vindos ao canal do Professor Láqua. Se você não me conhece, eu sou o Láqua e eu ajudo pessoas comuns, assim como você, a desenharem com profissionais muito mais rápido, de forma descomplicada e muito divertida. Hoje eu vou te mostrar três dicas pra você dar um pau na máquina, pra você parar de ser um ilustrador preguiçoso e ver o tempo passar e ficar sofrendo, frustrado, por não conseguir realizar suas ideias e projetos pessoais. Três coisas que você vai colocar em prática hoje e que já vão te mostrar resultado imediato pra você mudar o seu mindset e fazer você pensar como um ilustrador profissional e começar a conquistar a atenção e o coração do seu público com as suas obras autorais e únicas. Se você tá chegando por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser avisado dos novos vídeos, tutoriais, dicas como essa e não esquece de deixar o seu like com todas aquelas coisas que fazem o canal atingir mais e mais e mais pessoas que podem crescer com esse conteúdo. Hoje, hoje, eu vou te falar três dicas que todo ilustrador, seja iniciante ou avançado, precisa saber pra conseguir mudar alguns pequenos hábitos e sair da inércia e parar de adiar seus sonhos e começar a se divertir com seus traços e criações e que vão te dar um resultado melhor, de imediato em sua carreira de evolução. E vão te ajudar a se sentir muito mais inspirados todos os dias, organizar melhor a sua produção, manter o foco criativo com um bom relacionamento comercial pra você poder conquistar o mercado. Então vamos lá, vamos lá pras três dicas. Os grandes inimigos do ilustrador são invisíveis e basicamente estão em sua mente. Depois que a mente é treinada e alguns vícios são deixados de lado ou substituído por outros costumes mais saudáveis, o ilustrador começa a engrenar na carreira artística e a sentir prazer em simplesmente criar e ilustrar. Mas pra chegar nesse ponto, precisamos vencer o inimigo da inércia. Às vezes, você tá cheio de vontade de desenhar, você tá cheio de ideias na cabeça, assistir um filme inspirador, enfim. Mas daí bate aquela preguiça. E esse é o ponto inicial da nossa conversa. Como vencer a preguiça e os distratores. O mundo de hoje é cheio das coisas boas e divertidas. Netflix, tem Playstation, tem WhatsApp, tem Instagram, TikTok, YouTube, mais um monte de outras coisas que vão comer horas e horas do seu dia e não vão deixar você produzir nada. Zero. Meu Deus, sério, eu tô indo no caminho certo, assim. E é bem provável que você se sinta cansado de tantas coisas que você fez, mas que pra sua evolução como ilustrador não agregou em nada. Ficar rolando o Insta e vendo trabalhos de centenas de ilustradores fodas não vai fazer você um ilustrador foda. No máximo, você vai saber citar para os seus amigos o nome de ilustradores mais fodas em conversas, em fóruns, em directs. Então ficar assistindo speed paintings e vídeos de dicas de pintura e uso de materiais no YouTube também não vai fazer você aprender a lidar com os materiais ou técnicas de um modo geral. Existem, óbvio, canais que são mais bem estruturados, que vão te ensinar o passo a passo e vão te dar dicas muito valiosas. Mas de uma maneira geral, a maioria dos canais fazem demonstrações muito simplificadas, muito rasas, que servem apenas como clickbait. Elas não agregam, elas não te ajudam a você dar os primeiros passos e se qualificar realmente nas técnicas de ilustração de desenho. Então você precisa sair da inércia e botar a mão na massa. Mas falar, às vezes, é fácil para quem já está no ritmo, como é o meu caso, fazendo, produzindo, ilustrando, enfim. Mas para você que é iniciante, isso pode ser uma grande barreira. Então vamos começar, aos poucos, colocando tempo em sua agenda. Reserva aí todo dia o seguinte tempo, 5 minutos de aquecimento do traço. Você pode pegar um papel solto ou até mesmo no cantinho do seu sketchbook e faça alguns traços fortes, mais fracos, curvas, retas e vai soltando o braço. Tire o cotovelo da mesa para deixar o seu traço correr bem livre no papel. Você também pode usar um lápis de cor para evitar de você pensar em usar a borracha. Ou lapiseiras, que tem um traço muito fino e muito constante, é difícil de criar traços expressivos. Feito isso, passe para um exercício de desenho gestual, ou seja, desenhe um movimento de 15 a 30 minutos com o site Line of Action ou Quick Poses, que está na descrição desse vídeo. Também use o lápis de cor ou um grafite bem macio, tipo um 6B, para soltar bem o traço, para você fazer poses bem soltas e rabiscadas, variando a pressão do lápis entre traços mais pesados e traços mais leves. Coloca um limite aí de um minuto e meio, no máximo, para você se obrigar a desenhar rápido e sem ficar pensando em anatomia ou em métricas da figura humana. Não se preocupe nesse momento em proporções. O importante é soltar o traço e fazer desenhos rápidos, expressivos, cheios de energia, variando os traços, forte, fraco, curvo, duro, pesado, ok? Leve e faça esse exercício pelo menos de 15 a 20 minutos por dia. Isso vai te dar, em média, de 10 a 15 desenhos por dia. Isso já vai ajudar você a entender melhor como dar movimento aos personagens e também vai ajudar você a soltar o traço. Então é um exercício de dupla benefício, né? Agora, depois de feito esse aquecimento do traço, você vai estar se sentindo muito mais disposto porque já vai estar engrenando, né? Vai estar esquentando a mão. É como voltar a andar de bicicleta, gente. Ela simplesmente está lá no canto e você fica com preguiça de dar umas pedaladas. Mas depois que você senta nela e dá uma volta na quadra, você já começa a se sentir confiante. E o mais legal de tudo isso é que é divertido. No desenho, funciona da mesma maneira. Esses são os primeiros passos para você sair da inércia. Eu não estou dizendo que você não pode assistir a sua série favorita ou jogar o Minecraft, o Roblox, ou o Need for Speed, eu não sei. Não é essa a questão. Essas atividades também fazem parte da higiene mental do ilustrador. O que eu quero é que você não fique procrastinando, ou seja, empurrando com a barriga a sua formação como ilustrador. Então pare de arrumar desculpas e coloque dentro da sua rotina essas atividades simples. Comece simples e aos poucos você vai escalando as atividades e aumentando a complexidade. Outro ponto importante é mostrar seus desenhos e ilustrações para outras pessoas. E nesse caso, eu aconselho as comunidades artísticas, porque lá todos estão participando com os mesmos objetivos. Às vezes, mostrar o desenho para um familiar pode ser até um efeito contrário, mas mostrar o desenho para outros iniciantes e ilustradores pode te render alguns comentários, elogios, que vão fazer com que você se sinta mais animado, mais motivado a continuar estudando e se arriscando. A comunidade tem um papel muito importante na formação do artista, fora que esses são os primeiros passos para fazer networking. Você, aos poucos, vai se posicionando e divulgando seu nome e quanto melhor e mais evoluída for as suas ilustrações, mais pessoas irão te seguir e divulgar o seu nome e, consequentemente, vai atrair trabalhos de empresas para possíveis projetos, parcerias, enfim, você vai começar a se conectar com o mundo. E uma dica extra, não menos importante, e que você já deve estar careca de ouvir, é que tenha um plano e um planejamento. Depois que você já estiver seguro de suas rotinas, comece a dar uma direção para os seus esforços, comece a desenvolver aquele quadrinho que você sempre quis fazer ou preparar uma série de ilustrações para uma exposição em um café ou um barzinho, ou até preparar toda a pré-produção de um curta-metragem em animação. Esses projetos pessoais é que vão tornar o seu nome conhecido no mercado e, com certeza, irão posicioná-lo como um ilustrador único e com um traço autoral. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje de uma maneira resumida. Você aprendeu que a inércia é comum, né? Ela faz parte. E todos os ilustradores, seja iniciantes ou profissionais, cada um tem suas próprias batalhas para vencer. A diferença é que ilustradores profissionais têm um contrato para cumprir. Ele tem boletos para pagar. E isso por si só pode ser um motivador que, com certeza, irá tirá-lo da inércia. Mas para o iniciante que falta um pouco de disciplina e objetivos claros, então faz assim. Volta a andar de bicicleta. Dê suas primeiras pedaladas. Guarde essa sensação de que, assim, como andar de bicicleta e sentir o vento no rosto, a ilustração pode ser muito divertida, principalmente quando estamos praticando a arte final com aquarela, o lápis de cor, um lineart e nanquim. Não seja tão dependente de tutoriais. Seja mais corajoso. Faça suas próprias experiências com o material que isso vai te ajudar a encontrar o seu traço autoral. Faça a par de uma comunidade. De preferência, uma que seja mediada por ilustradores profissionais e professores que possam te dar algumas dicas e conselhos mais direcionados. E, por fim, continue lendo, estudando outras coisas que podem agregar cultura e técnicas de organização ou mudança de mindset. Nesse caso, eu aconselho que você comece pelo livro O Poder do Hábito, de Charles Duick, que está na descrição desse vídeo também. Então eu garanto que com essas três dicas você vai começar a desenhar e a ter uma vida muito mais saudável, uma vida artística, organizada e muito criativa. Então, gente, agora vai lá, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim o que que dessas três dicas fizeram mais diferença nas suas ilustrações a partir de agora. E se você tem curiosidade sobre alguma outra coisa que você acha que pode estar fazendo algo de errado ou, enfim, curiosidades, comenta aqui embaixo pra que eu possa gravar um vídeo pra falar especificamente da sua dúvida também. E vamos lá, vamos ajudar esse canal a crescer, compartilha esse vídeo com os amigos, ilustradores, aprendizes de ilustração, pra que mais e mais pessoas possam aprender assim como você. Gente, três dicas simples, coloque em prática, veja o resultado e depois me manda um comentário aqui pra gente trocar uma ideia e comemorar essa vitória. Beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.